O Mato Grosso, ele representa uma Argentina inteira praticamente na produção, na agricultura, né, Tonhar? O Mato Grosso, eu acho que é proporcionalmente, podemos falar do Brasil e do Mato Grosso, falando do Brasil em relação ao mundo e o Mato Grosso em relação ao Brasil. É um potencial extraordinário. As pessoas falam, mas já é muito grande. Eu falei, não é muito grande. O potencial é tão grande que pode ainda dobrar as 100 milhões de toneladas que o Mato Grosso produz. Quando nós olhamos o Brasil, o nosso ministro Alberto Rodrigues, há aproximadamente 20 anos, falava de cento e poucas milhões de toneladas. Eu me lembro, Roberto Rodrigues, quando o Iris Rezende, ministro da Agricultura, fez uma grande estrada de alhaço, falando de 80 milhões de toneladas. E eu já militava na época, mais de 40 anos aqui no nosso chamado Mato Grosso. Nós nunca poderíamos imaginar o tamanho da transformação, fruto da competência do homem do campo. Do homem de butina que fez o Brasil o que é. Nós, ao longo desses anos, falávamos há pouco com o meu amigo Paulo Junqueira, nós enfrentamos todas as diversidades possíveis. Da climática, das intempédias, das dificuldades de mão de obra, de equipamentos, custos de produção. Governos que sempre nos acompanham das falácias que existem ao longo do mundo. Todos falaram. Mesmo assim, como um surdo que vai subindo e não sabe para onde vai, nós estamos realmente galgando extraordinárias produtividades, produção com dedicação, competência, com capacidade. E principalmente, fazendo a agricultura de altíssima responsabilidade social, a inclusão e a condição que nós damos para que nós tenhamos no Brasil o alimento mais barato do mundo. Fruto da capacidade e da dedicação do produtor rural brasileiro. Fruto da capacidade e da capacidade de atender. Fruto da capacidade e da capacidade de atender. Fruto da capacidade e da capacidade de atender. Obrigado.